Olá, no STJ Notícias, desta semana você vai ver mantida prisão preventiva da ex-deputada federal Flor de Lis. STJ manda aprofundar investigações sobre compra de respiradores pelo consórcio Nordeste. E ainda, ação contra ex-presidente é mantida na Câmara de Natal. Tudo isso e muito mais você vai ver no STJ Notícias. Eu espero você. Até lá!